Surpresa na lista de relacionados do Colorado, as boas e grandes surpresas, as faltas na lista de relacionados que também causa uma surpresa e também o Colorado atrás de um zagueiro, vai fechar ou não vai fechar? O Colorado tem que correr contra o tempo e eu vou te explicar o porquê aqui nesse conteúdo de Colorado, antes eu peço a tua inscrição, o teu like, o teu comentário, que tu ativa o sino de notificações e que tu interage com a gente aqui no canal, na central granal sempre que possível, eu e uma colega de Oco Láquima sempre trazendo as informações do Colorado, tá certo? Pessoal, o Internacional alguns minutos atrás soltou a lista de relacionados para a surpresa de todos, tem jogadores aí que tem a possibilidade de fazer estresse, tem jogador que tinha a possibilidade de ficar de fora e estar na lista de relacionados, tem jogadores que sempre estavam ali de forma rotineira, como na lista de relacionados também, entrava durante a partida e ficou de fora dessa lista de relacionados, feito por Eduardo Kolder e colocando na tela aí pra ti, a lista de relacionados do Colorado, que também tá lá no nosso Instagram, arroba central granal, eu vou deixar o link aqui na descrição. Apareceu na tela aí pra ti a lista de relacionados, começando com Alain Patrick, Charles Arangues, Carlos Depena, Bruno Henrique e Einer Valencia, sim, as boas surpresas na lista de relacionados, Fabrício Bustos, Gabriel, Gabriel Mercado, Gustavo Campanharo, Igor Gomes, o goleiro John, o volante Johnny e atacante Luca, Luiz Adriano, outra boa surpresa, Matheus Dias, Maurício, outra boa surpresa para o Colorado, Nico Hernandes, Pedro Henrique também voltando de lesão, René, o goleiro Rocher titular, Romulo, Tauan Lara, Vitão, outro que volta aí de suspensão, Wanderson, são os 24 jogadores escolhidos pelo técnico argentino Eduardo Kudê, quem vai fazer sua estreia no estádio Beira Rio, tá certo? Aqui a gente pode notar boas, bons reforços aí, boas notícias para o técnico Eduardo Kudê em questão de lista de relacionados, para quem vai no estádio Beira Rio acompanhar a Internacional Icuiabá pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro às 4 horas da tarde, tem a possibilidade de ver aí Einer Valencia, começando o jogo, entrando durante a partida, Bruno Henrique pode fazer sua estreia? Na minha opinião, se eu puder dar uma opinião aqui para vocês, o Bruno Henrique, o técnico Eduardo Kudê, ele vai ali, assim como o Mano Menezes fez com o Charles Arangues, vai avaliar como é que está a partida e vai dando minutagem para o jogador, até para ele ganhar um esquenta e se entrosar com o time, pois sexta-feira tem jogo contra o River Plate pela Libertadores da América, então, na minha opinião, é isso que o Eduardo Kudê vai fazer, vai avaliar o jogo, e conforme for, vai colocar o Bruno Henrique, perdão, ali durante 30, últimos 30 minutos de jogo, 15 minutos de jogo, ou talvez na virada do primeiro para o segundo tempo, ou começa com o jogador ali e depois vai substituindo, eu trouxe aqui num vídeo anterior de Internacional, vou deixar o link aqui na descrição, uma provável escalação do Colorado, assim como também do Cuiabá, e pode pintar uma surpresa lá na frente, como o Pedro Henrique, como o atacante lá centralizado, e o Henner Valencia aí, se tinha as informações de bastidor, que o Henner Valencia não ia ser nem relacionada para essa partida, por preservação para o jogo contra o River Plate na terça-feira, mas está aí, Henner Valencia na lista de relacionados, é outro que pode ter a possibilidade, na minha opinião, de entrar conforme a partida estiver acontecendo, certo? Jogadores que ficaram de fora, são três, três deles ficaram de fora da lista de relacionados, dessa vez por Eduardo Kudê, são eles, Gena Dias, Gabriel Barros e também o meia atacante Estevão, no meio da semana o Internacional fez aí um jogo treino do time profissional contra o time de garotos do Internacional, time sub-20, Gena Dias, como falei, Gena Dias, Gabriel Barros, também jogador Estevão, complementaram o time de sub-20 de garotos, que perderam aí nos dois tempos de 20 minutos que tiveram no primeiro tempo o time profissional do Internacional, que é considerado titular, o Wanderson fez o gol, ganhou por 1x0, e no segundo tempo, Luiz Adriano completou o placar, sendo um time reserva do Internacional, Luiz Adriano é outro que volta após ficar um tempo sem treinar, até mesmo sem jogar, e não ficou a disposição do jogo contra o Bragantino por resolver problemas pessoais, não treinou segunda nem terça, só voltou na quarta-feira normal, o outro também que vai voltar e o Vitão, que tem toda a forte tendência de ser titular. O que tu achou da lista de relacionados do Internacional? Tu curtiu? Tu não curtiu? Deixa o teu comentário aqui embaixo, interage com a gente, te inscreve no canal, ativa o sino de notificações, tá bom? Zagueiro! Internacional atrás de zagueiro? O que que tá acontecendo? Na semana o pessoal lá do GZH, assim como o repórter Wagner Martins lá no seu canal do YouTube, trouxe a informação de que o Colorado está atrás de um zagueiro e não é qualquer zagueiro, o Internacional quer alguém pra chegar, fardar e jogar. E até falei ali, está escassa de jogadores nessa posição de zagueiro que tem essa posição técnica com o Eduardo Cudê. Tem aí Vitão, Gabriel Mercado, Igor Gomes, tem aí o garoto Felipe também, como uma opção, garoto que é da base, Nico Hernandes, enfim. Então, visto também que o Moledo tá de fora pro suposto uso de doping, tá suspenso por forma de tempo indeterminado, aí 12 gramados, não pode nem treinar, então, por pedido nos bastidores de dados que o deu, o Colorado tá em busca de um zagueiro. Mas o Colorado tem que correr contra o tempo, pois, às 18 horas, se encerra o prazo para inscrever jogadores para a fase de oitavas e finais da Copa Libertadores da América. Então, o Colorado não é inscrever ninguém até esses 18 horas, tem a possibilidade de perder essa possível contratação para essa fase da Libertadores. Quem é esse zagueiro? Quem é esse zagueiro, pessoal? Gustavo Henrique, jogador, zagueiro de 70 anos, 1,96m de altura. Ele, que é Santos, nesse Flamengo, formado aí no time paulista, no Santos, teve passagem de destaque em 2018, 2019 pelo Santos, depois de 2020... Ó o barulho da rua. Depois de 2020, foi para o Flamengo, o selo entre titular e zagueiro, até que foi emprestado para o Fenerbahçe da Turquia. Logo depois do Fenerbahçe, a pedido do Jorge Jesus, comprou o atleta por 1,4 milhões de euros, que na cotação atual da época de 2020, 7,3 milhões de reais. Ele tem contrato com o Fenerbahçe até junho de 2024, mais praticamente mais um ano. Mas a informação de embaixador que se tem, que o Fenerbahçe, especialmente logo após a saída do técnico Jorge Jesus, que foi treinar o Ailau da Arábia Saudita, ele acabou perdendo espaço e está liberado para procurar um clube para continuar a sua carreira. e o Internacional vendo essa situação que é um zagueiro e viu nesse jogador a possibilidade de um reforço na zaga colorada. Informação que foi trazida pelo Wagner Martins no seu canal do YouTube. Também o pessoal do GZH complementou um pouco mais a informação. Certo? Te agrada o nome do Bruno Henrique e do Gustavo Henrique? Te agrada esse jogador? O que tu esperas? Que ainda é valência e o Bruno Henrique começando como titular logo? Mas o que o técnico Eduardo vai poder se colocar? O Bruno Henrique vai fazer o que com o Charles Arangues? A Luz Adrante tinha que ser o titular ou o Pedro Henrique está muito bem lá no ataque? Te inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e deixa o teu like. Eu sou o repartista Matheus Fernando. Até o próximo conteúdo do Dia Internacional. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho